Santos fica no litoral paulista a 80 quilômetros da capital São Paulo. O bairro do Boqueirão está situado no área central da cidade, praticamente uma região residencial. No dia 13 de agosto de 2014, a tranquilidade das ruas Alexandre Herculano e Vaia de Abreu deu lugar a uma tragédia que até hoje os moradores tentam esquecer. Era por volta das 10 da manhã, quando o avião onde estava o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, caiu bem neste terreno, onde ficam duas casas e um prédio. Um ano depois, aquele dia ainda não saiu da memória de Marlene. Ela estava na cozinha, quando viu o jato se aproximar. Eu estava bem aqui na cozinha e eu tive uma visão atrapalhada pelos bambus, né? Mas eu vi o fogo, a luz do avião, eu não sei o que era, mas eu vi algo que se aproximou de muito rápido. E eu vi a hora da queda. Olha, a minha geladeira, para você ter uma ideia, ela é uma geladeira moderna, nova. Olha como ela está. Isso aqui são marcas do acidente ainda. Marcas do acidente, marcas do acidente. Está vendo? Estão começando a enferrujar. Aqui bateram uma peça, bateram aqui. Exatamente. Por esta janela, entrou uma das turbinas do jato. A turbina está dentro dessa janela aqui. Edna não estava em casa, mas os filhos dormiam no quarto bem ao lado. Basta se aproximar do local para tudo vir à tona mais uma vez. E foi muito triste aquilo. Eu fico assim, embaixo da cabeça. Hoje, quando a senhora chega aqui na janela, vem toda aquela lembrança. Vem toda aquela lembrança, fora a angústia, né, de eu saber no serviço que estava acontecendo, aquele desastre com meus filhos. Eu já imaginei que eles tinham morrido, né. Revendo as cenas do acidente, fica difícil acreditar que alguém ali, naquela casa, tivesse sobrevivido. Foi um milagre. Eu considero um milagre. Se estivesse em casa? Teria morrido, porque eu estaria provavelmente na cozinha ou na área de serviço. Com certeza. Então foi Deus que me tirou dessa rota aqui, porque seria uma das vítimas. Seria a oitava vítima. Com certeza. Quando soube do acidente, este empresário correu para a academia, que tinha sido completamente destruída na queda. Ele passa bem baixo. Ele passa já na altura daqueles dois prédios lá de baixo. Então ele já estava, ele deve ter passado aqui, bem abaixo daquela ponta do prédio. Então ele mergulhou ali. Você percebe direitinho o mergulho suicida dele, para evitar o máximo aqui, o máximo de mortes aqui em terra. A gente está agora na parte de baixo da academia, onde dá para ver aqui desse lado, que tem uma piscina onde era feita a aula de natação, bem aqui ao lado. Então essa piscina também precisou ser refeita. E nessa parte de baixo, se a gente rever as imagens, foi encontrada muitas peças aqui do avião, aqui foi praticamente destruído. Aqui o painel do avião bateu aqui, caiu pegando fogo aqui, foi onde o fogo mais intenso aqui, e onde tinha aquele cheiro terrível. E aqui foram encontrados destroços de dois corpos, provavelmente piloto e copiloto. Foi este grupamento do Corpo de Bombeiros, no centro de Santos, o primeiro a chegar. Às 10 horas da manhã daquele dia, os bombeiros foram acionados rapidamente aqui em Santos. Eles seguiram para a ocorrência, mas sem saber ainda direito o que tinha acontecido, se realmente tinha sido um helicóptero ou uma outra aeronave. A gente achou uma turbina, então a gente até imaginou que fosse até possivelmente um helicóptero, mas na sequência a gente achou duas turbinas. E essas duas turbinas, a gente falou, pode ser que não seja de um helicóptero, e sim de um avião. Então você achar uma turbina dentro de uma sala, é muito impressionante. Além de Eduardo Campos, também estavam no avião os assessores Carlos Percol e Pedro Valadares, o cinegrafista Marcelo Lira, o fotógrafo Alexandre Severo, e os pilotos Geraldo Magela e Marcos Martins. Ninguém sobreviveu. O dia estava chuvoso na época e houve muita contradição de informações, mas quando me desloquei de São Paulo para cá, para Santos, a gente foi apurando melhor as informações e foi possível realmente confirmar que se tratava de uma aeronave, né? E que infelizmente nós tínhamos um número razoável de pessoas no interior dela. A notícia de que realmente era o avião que transportava Eduardo Campos só foi confirmada duas horas depois. Eu estava num evento aqui no Anembi, aqui em São Paulo, quando chegou um bilhete, que havia tido um acidente aéreo lá em Santos, e havia uma dúvida que talvez o candidato a presidente, o Eduardo Campos, pudesse estar no avião. Eu saí lá do Anembi e fui para Santos, porque mostraram na televisão, numa das emissoras, uma imagem que era de um helicóptero e ele estava num avião. Então, olha, não é o Eduardo Campos. Eu até estava quase voltando já, quando veio outro telefonema aí confirmando, infelizmente, uma tragédia muito dura, muito grave. O trabalho dos peritos foi dividido com o dos bombeiros, que retiravam do local os fragmentos de corpos. Um trabalho que durou três dias. Tudo foi levado para o ML da capital paulista. Mais de 50 técnicos trabalhavam 24 horas. No Instituto de Criminalística de São Paulo estava o maior desafio. Neste laboratório de última geração, os técnicos realizaram mais de 300 comparações de DNA, para que fosse possível identificar as vítimas. Foi um trabalho muito complexo, por conta do estado em que se encontravam os restos humanos, que estavam todos fragmentados. E nessa condição, você tem uma dificuldade muito grande, para se ter uma ideia. O nosso pessoal aqui, do DNA, naquela época, extraiu mais de 300 perfis, mais de 300 perfis genéticos dos fragmentos que nós recebemos para poder entregar para as famílias. O trabalho só terminou no sábado, quando os corpos foram levados para as famílias em quatro estados brasileiros. Você vai ver na próxima reportagem como, um ano depois do acidente, os moradores ainda tentam reconstruir a vida. E a gente não sabe quem é o responsável, que é o dono da aeronave. Alguém tem que pagar esse prejuízo para as famílias. Justiça, a gente vai até o fim.